O meu sonho agora é um só, conseguir o Messi 99. E teve o draft que eu falei pra vocês que o Messi ganhou cartinha 99 e muita gente me falou Lucas, calma, ele não é a primeira carta a chegar 99, o Weirds e outros jogadores já chegaram. Então, perdão rapaziada, eu estava aí viajando na última semana, fiquei perdidaço do UFC, acabou que eu me enganei. Mas eu quero o Messi 99, ele faz parte do meu coração. Vamos lá, então a gente tem aqui o Crespo, eu vou pegar o Crespo pra deixar o ataque livre. Eu vou pegar aqui, mano, o Berardi, deixa o Berardi lá na ponta direita, meio campo direito e agora partimos pro ataque. O que? O que? Eu tava caçando o homem há tempos, eu tinha até esquecido. Ele chegou 98, chegou, chegou. Mano, quem acompanha o canal tá ligado. Mano, eu tô esperando ele. O que eu montei de draft atrás desse? Ronaldo 98 não tá escrito, ele apareceu agora. Toma, 5 barra 5. Calma lá, vamos apreciar esse momento, vamos apreciar aqui comigo. Ritmo 99, finalização 99. Mano, condução 97, não acredito como apareceu. Ah, mano, eu não sei se ele chegaria 99 ou não. País do item marca 2 gols, País do item marca 4 gols. Se o País do item e o Atleta alcançaram alguma das melhorias antes do lançamento do item. Ah, então eu acho que ele conseguiu chegar o máximo possível de upgrade. E aqui, chute colocado, cavadinho, domínio e pé de vento. É o homem, é o homem. E mano, já pensou se manda o Messi 99? Aí acabou tudo. Que isso? Cristiano Ronaldo Totes, eu também nunca consegui. Simplesmente numa tacada só, Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo Totes. Pera aí, acho que o CR7 Totes, acho que eu consegui uma vez até. Mano, eu acho que eu consegui alguma vez. Calma lá, calma lá. Vamos ver também, né? 5 de fintas. Nossa senhora, mano. Finalização 99. Ele tem aqui o pombo sem asas, tem o pé de vento e o disputa aérea. Eu quero a cartinha dele nova da Euro, mas essa aqui eu não vou deixar passar, não. Mano, tem simplesmente os Ronaldos no ataque. Que isso, cara? O cara acorda com vontade de tirar o Messi, tira o Cristiano Ronaldo e Fenômeno. Aí não dá, né? Sacanagem de coisa linda. Ai, ai. Deixa like, vai. Deixa like. Meio campo pela esquerda. Vou pegar o sueco aqui. Tá, a gente tem que montar uma base boa pra que Ronaldo e Cristiano Ronaldo consigam atuar tranquilamente. Porque quando o time fica meio capenga aí, né? Destrói o ataque também. Então, pera lá. Aqui vai ter que ser o Anana. Bom, o time tá ruim tirando os dois. Essa é a minha preocupação. Boa. Zaga, zaga, zaga. Foi mais ou menos. Vou pegar o Rubem Dias. Pelo menos o zagueiro 90, né? E agora... Temos aqui o Medina e o Vertogen. O Medina tem mais playstyle plus, então vai ser ele. Pô, tá na hora de mandar a carta boa de novo. E aí? Tá tirando o pé por quê? Ah, mandou o Ronaldo e o Cristiano. Acho que vai acabar assim não, cara. Continua aí. Nossa, mas tá muito ruim o time. Tirando os dois no ataque. O banco vai ter que salvar a gente. Pô, o goleiro pelo menos foi legal. Vou pegar o Ederson. Tá. O banco tem que salvar a gente. O banco vai salvar a gente. Caramba. Já começou com o goleiro aqui bem ruim. Reserva. Agora zagueiro. Lateral. Lateral. Isso. Jordi Alba. Não, vou pegar aqui o lateral direito. Vai ser o Frankowski. Bota ele lá na direita, ó. Já dá um upgrade monstro. Agora a gente precisa de um lateral esquerdo. Boa. Machado. Machadinho na esquerda. Alegria nas pernas. Beleza, ele é rápido. Plutua na lateral esquerda. Agora a gente vai pro meio do campo central. Chaca. 95. A cartinha linda da Euro, né? 4 playstyle plus. Sem dúvida ele. Ele faz a volância? Ele faz. Ele faz a volância. Ele não tá dando trozamento pro time, mas ele faz. Então, por enquanto, ele fica ali na volância. Ele tem físico, defesa alto. Passe bom. Deixa eu ver se ele é alto ou baixinho. Só pra... Ah, 1,85. Cara, baita cartinha, hein? Deixa o homem ali. Ainda precisamos de dois jogadores pelo lado. O primeiro já... Nossa senhora. Joga na zaga, hein? Joga na zaga. Tem também esse cara pra eu botar na esquerda. Eu vou pegar o Hiker, 94. E aí é o seguinte. Esse cara aqui, ele só faz volante meio campo central. Então a gente vai fazer um upgrade na zaga. Pronto. Deixa o Hiker na zaga. Boa, 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 boa. Esse aqui, o Trossar, faz o ataque meio campo ofensivo e ponto esquerdo. Então a gente vai com ele pra melhorar o nosso meio campo ofensivo. O banco tá salvando o time, hein? Já não tá um time ruim. Agora era tirar um meio campo pelo lado direito. Cafu. Ah, esse Cafu não faz o lado direito, né? Ele faz a lateral direita. Mas talvez o Frankowski faz. Eu não lembro se eu vi. Deixa eu ver, peguei ele mesmo. Calma lá. Ai, pior que não faz. Pior é que não faz. Então peguei a toa o Cafu. Poderia ter pego ali outro. Mané. Pera, calma. Esse faz a esquerda. Mas aí vamos de manézinho, que é melhor que ele. Apesar desse ter mais playstyle plus, né? Essa é a parada. Ele perde no ritmo e na finalização. Ele ganha no passe, empata na condução, na defesa e no físico. Pô, difícil, hein? Difícil. Vou pegar o manézinho. Vou dar uma moral pro manézinho na minha cartinha que aparece sempre. Então deixa o mané lá na esquerda. Maquelele Diaby vai ser ele. Porque se não aparecer alguém melhor que o Berardi, o Diaby vai jogar lá. Oin de novo. Pirlo. Olha o Pirlo aí, mano. A parada do Pirlo é que ele não vai ajudar. Deixa eu ver o Oin. Oin faz meio campo direito, né? Então vai ser ele. Vamos deixar o Oin aqui. Nosso meio campo direito não tá forte. Nossa. Calma lá. Calma lá. Putz, podia fazer, né? O Del Piero podia fazer o outro lado do... Pra gente. O Pires faz. Max Man. Max Man não faz. Deixa eu ver esse cara aqui. Hum. Cara, eu tô com vontade de pegar o Del Piero. Botar ele no meio campo direito mesmo assim. Tá? Mesmo ele não sendo no meio campo direito. Não sei se vai ser ruim pro time. Vou fazer isso. Então deixa o Del Piero. Ele vai entrar no lugar do Berardi lá no meio campo direito. E ainda temos aqui... Opa! Outro zagueiro bom. Deixa eu ver. Esse cara aqui faz zaga também. Caramba, mano. O Raul. Joga no ataque só? É. Vamos comparar. Então o Stunny Seat com o Pamecano. O Stunny Seat é mais rápido. Mas perde na finalização. Ganha no passe. Ganha na condução. Ganha na defesa. E perde no físico. Deixa eu ver aqui. Mais o 87. Ele tem 4 barra 4. Identificação alta na defesa. Ele tem aqui um ritmo muito interessante, né? Deixa eu ver os playstyle plus dele. Interceptação. Carrinho limpo. Olha. O Pamecano tem 3 playstyle plus de defesa, né? Acho que eu vou com ele. Acho que eu vou com ele. Mas é difícil, hein? Os dois são bons. É que um é muito rápido. Mas eu acho que eu vou pegar o Pamecano. E a gente bota no lugar do Medina. O Wayne vai ser titular, mas a gente vai botar o Del Piero quando começar o jogo. Deixa eu ver se ele faz meio campo direito. Esqueci. Não. Esse aqui só faz ponto esquerdo, ataque, meio campo, fensivo e SA. A verdade é que temos o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo Tots. E isso já vale pelo draft. Deu 93. Vai. Podia ter vindo um goleiro melhor, mas acho que a gente tá bem no geral. Vou pegar esse treinador aqui. Me deu o entrosamento. E agora é hora de testar esse Ronaldo Fenômeno aí que eu quero ver, mano. Coisa linda. Vamos lá, hein? Começou a partida. E agora o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Mesmo sem querer foi um passe. O Ronaldo Fenômeno já marcou. E agora ele vem já. Poxa, ninguém... Boa. Boa bola. Aí. Ronaldo. Por cima muito forte. Vieira. O Vieira botou na frente pro Mecano foi bem. Tô louco. Passei. Horroroso. Aí, tomando. Boa. Fala. Bola. Ô, Ronaldo. Ai, na hora do último drible, mano. Que esse deve ser o da Eurocopa, né? Pela velocidade absurda. Deixou meu jogador pra trás. Tô louco. Hi, 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 hi. Cerrado, Raikers. A zaga vai ficar... Vai dali. Nossa, quase. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Ô, bola. Mané. Ô, cruzou mal, Mané. A bola do... Que bolão, velho. Ah, nossa. Viajei no passe. Ah, o Pamecano. Era pra ter escolhido outro zagueiro, o Pamecano. Que passe bosta, mano. Ah, golzinho feio que a gente tomou agora que a gente bobeou, hein? Que isso, time? Dois na bola, ninguém pra dar o bote ali, velho? Escanteio. Meu Deus, de novo. De novo, time. A gente vai errando muito. Ah, tomamos, né? Tomamos. Perdeu. Boa. Mano, que isso. Vou jogar no time. Agora vai, agora vai, agora vai. Mano do céu, não é possível, cara. Não é possível, gente. Cristiano, toma lá. Vai, vai. Dois a um. Cara, ele salvou ali, não tá escrito, hein? Mas agora o CR7 não perdoou. Cris escapou do primeiro. Outro na frente, Cris. É, mano. Esquece. Cafu foi pra dentro. Aí... Não, né? Ronaldo. Olha o chute na trave, vai, Mané. Não conseguiu, mano. Cruyff ganhou. Tocou bem. Ah! 3x2. Tá no jogo de novo. Ficou a bola, hein? Ô, Ronaldo. Ai, pegou. Ia ser um golaço, mano. Boa bola. Fenômeno. Ô, louco. Peter Cech tá catando demais. E errar. E errar. Ah! Brincou e conseguiu. Nossa, estou mal. Ô, bola. Olha a chance do contra-ataque. É o Cris. Ah! O carrinho dele me atrapalhou, mano. O Aro não caiu, mas atrapalhou. Acho que se o CR7 caísse, ia ser pênalti. Boa. Ô, Ronaldo Fenômeno. Bola pro Cris. Será que vai dar ou não vai dar? Curela chegou bem. Calma, a vinga dele tá jogando muita bola, mano. Correndo demais. Curela escapou bem. Tocou. Pra fora. Ronaldo. Monstro demais. Cristiano. Golaço. Mano, é Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Esquece. Os caras não conseguem pegar eles. Opa. Cafuzinho brabo, tá? Jogando bem. Vai, vai. Desiste não. Cruzou. Boa, Ederson. Ronaldo jogando muita bola. Del Pinheiro. Bola chega no Mané. Ai, que milagre. Chaca. Jogada do time. Cristiano. Ai. Ronaldo. Mano, é um gol do outro o tempo todo. Ou é Cristiano Ronaldo, ou é Ronaldo. Os dois estão alternando na hora de fazer gol ali, velho. Vamos embora. Não aguentou. Não tancou. Não tancou. Não tem jeito. Olha, o CR7 foi considerado melhor na partida do que o Ronaldo, tá? Nota 9.6. Ele meteu três gols. E o Ronaldo, o fenômeno, fez dois gols e duas assistências. Então, os dois foram muito participativos. Realmente, se encaixaram bem. Ou seja, se a gente tivesse a oportunidade de ver essa dupla de ataque na vida real, seria insanidade pura. E é isso. Conseguimos mais um nome que a gente queria muito, que era o Ronaldo 98. Agora, Messi, eu quero você. Vini Júnior e outras cartas, mais focado no Messi. Tamo junto. Até mais.